A geração W123 A classe E chegou ao mercado em 1976 e reconhecido até hoje pela durabilidade e também pelo design sólido. Hoje vou mostrar para vocês um exemplar que está na mesma família há mais de 30 anos. E hoje a gente vai falar aqui na garagem de uma das gerações, a classe E que eu mais gosto, que é a W123. Falei na cabeça, ela chegou ao mercado em 1976, ficou até 1985, ela substituiu a W114 e W115, que a gente já conheceu aqui na garagem e também é uma geração muito interessante. Mas a W123 eu acho legal porque ela tem uma personalidade muito forte. Você olha para ela, ela realmente é sinônimo de Mercedes-Benz e durante muito tempo representou muito bem a marca e até hoje, como clássico, agora representa a marca. Detalhe especial, essa grade com estrelinha na ponta do capô, a Mercedes voltou a valorizar isso até na classe C agora, o que é realmente interessante. Limpadores de faróis, detalhe aqui para as rodas com as calotas. E o que é legal de Mercedes é que alguns vinham com uma série de coisas e outros, itens de conforto e itens comuns, uma coisa bem interessante de notar. Linha de cintura bem reta, clássico dessa época. Esse exemplar, eu vou contar um pouquinho a história quando for dar a volta, fazer as impressões. Ele está na mesma família desde zero, ele é 1984, versão 200. Vou falar um pouquinho mais sobre o motor também. E realmente eu acho que o design da W123 é um negócio sensacional, mais uma criação do Bruno Sacco, que é um cara realmente genial da Mercedes na época. Ele projetou muita coisa interessante. Realmente é uma pessoa que tem uma história interessantíssima na trajetória da Mercedes-Benz. Detalhe especial, você imagina esse carro em 84 comparado com o que a gente tinha aqui no Brasil. Realmente é sensacional a qualidade técnica. E aqui, sem dúvida nenhuma, a gente nota o estado de conservação único. MB-Tex, que é algo que me agrada bastante nos Mercedes, pensando em durabilidade, em resistência também, juntamente com a linha, com a mecânica. Um detalhe entrando aqui, detalhe do painel, detalhe em madeira ali. Câmbio manual, no caso desse exemplar também. Tinha automático, essa é manual, que foi uma escolha bem interessante da época. Detalhe o teto solar. E aqui o volante. O volante de quatro raios da Mercedes tinha o hábito de ter muitos volantes iguais, só que em diâmetros diferentes. Isso era uma coisa muito interessante, nos casos da década de 70 e 80 também. E o painel bem completo. Modelos clássicos da Mercedes-Benz, eu particularmente gosto muito. E a classe E, de maneira geral ou particularmente, eu gosto muito da classe E, W123. Ela substituiu a W114, a W115, foi lançada no salão de Frankfurt de 76. Foi uma geração aí que vendeu. Ela foi de 76 a 85, quando ela foi substituída pela W124, que é a 500Z, que é aquela 300Z com turbo que a gente andou, a 300Z 24, válvulas. Ela substituiu essa E. Aquela lá também é uma geração conhecida como tanque de guerra, né? Dada a durabilidade, né? E essa aqui é a mesma coisa, tanto que a gente vê que, ao longo da sua vida, em diferentes motorizações, foram vendidos mais de 2.700.000 unidades. Ou seja, carro muito sólido, com muita história. E não só isso também, um carro que tem um comportamento dinâmico interessantíssimo, né? A gente nota a suspensão dela, é macia, mas ao mesmo tempo é firme. A gente vê uns testes antigos, aqueles testes de fábrica da Mercedes, são muito legais. Se tiver uma curiosidade para saber, procura no YouTube, porque tem vários testes de época, né, da Mercedes-Benz. Tem vários testes de época da Mercedes-Benz, e é bem legal você poder ver alguns testes, o que eles faziam, né? Andava com o carro até na parede, é impressionante. Com os ônibus também. E é o mais legal de assistir, é você poder voltar no tempo, né? E ver como que a Mercedes desenvolvia nos anos 70 e 80. 70, a meu ver, são décadas de ouro da Mercedes-Benz, em termos de produção, em termos de qualidade técnica, em termos de durabilidade e resistência e tudo mais. As décadas 70 e 80, elas são extremamente importantes. Quem gosta de Mercedes, geralmente gosta dos carros dessa época, porque são carros interessantíssimos. A W123, você imagina, quase 3 milhões de unidades vendidas, várias motorizações diferentes. Essa, por exemplo, é um motor de 4 cilindros e 2 litros, que depois até foi usado no 190E, que chegou em 84, né? Ou seja, é muito legal como a Mercedes utilizou, modificou, utilizou em vários modelos, volantes parecidos, de diâmetros diferentes. É muito interessante essa lógica da Mercedes-Benz, essa coisa racional deles, né? E a W123 é legal, a gente andou numa perua também. Você vai naqueles países da África, mesmo no Egito, e até na Alemanha tem muita classe rodando de táxi, essa maior parte atualmente são as novas, né? Mais novas, mas você ainda encontra a classe dos anos 90. E naqueles países da África, né? Tem muitos deles, aproveitaram mesmo que estavam contando que foi para o Marrocos, e daí tinha lá várias, quase todo táxi era W123 a diesel. Ou seja, a durabilidade disso, desse conjunto, é algo sensacional. E por isso que ela me atrai tanto, né? A W123, antes de comprar o Cosworth, nós vimos uma Coupé, 280, já um 6 em linha, 2,8 litros. É o motor mais potente de uma outra versão. Mas essa aqui, mesmo quatro cilindros, ela tem um comportamento dinâmico muito bom. É um carro que, vocês imaginem, isso em 84, quando a gente comparar ele com o Monza, com Opala, com Santana, realmente muito mais carro, né? Até pelo desenvolvimento europeu, né? Do carro, e isso tudo eu acho que fazia muita diferença, né? E o único dono, né? Eu, particularmente, acho muito legal essas matérias que eu faço com o único dono, porque você tem uma energia no carro muito diferente. E esse carro, ele nunca passou por nenhuma restauração. Somente pintura, estofamento, essas coisas de manutenção, né? Normal que você faz para manter o carro, logicamente. O que torna esse exemplar ainda mais fantástico. Eu esqueci de trazer o chapéu de qualidade alemão, mas esse aqui merece um chapéu duplo de qualidade alemão. Vou comprar um outro e a gente vai fazer uma coisa desse tipo. Muito obrigado aí pela audiência. Em breve teremos mais Classia na garagem. Quero trazer, inclusive, a nova geração para a gente poder falar um pouquinho sobre direção semiautônoma e tudo isso que a Mercedes evoluiu com o passar dos anos. A gente se vê na próxima matéria. Um grande abraço!